Já abriu em Guimarães a Roadie Centro Auto. Esta é a 36ª loja em Portugal, com uma oferta variada em produtos para automóveis e também uma oficina para cuidar da sua viatura. Como todas as outras insígnias do grupo Os Mosqueteiros, o Roadie privilegia o profissionalismo, os horários alargados, a qualidade dos serviços, o atendimento personalizado, os preços baixos e a rapidez. Por isso, disponibiliza 7 técnicos especializados em todas as marcas de automóveis e a oficina tem 7 elevadores disponíveis para assegurar que o seu carro fique pronto num mais curto espaço de tempo. Está munida de equipamento tecnológico inovador para dar resposta a todas as viaturas, incluindo as elétricas. Esta é uma realidade cada vez mais presente nos nossos dias e a Roadie garante que também pode dar assistência a todos os carros amigos do ambiente. O Centro Auto Roadie posiciona-se como uma oficina que se preocupa com a sustentabilidade do planeta e por isso assume cada vez mais o compromisso de salvaguarda da equidade entre gerações, assente num modelo de desenvolvimento sustentável. Além disso, a Roadie está equipada com uma máquina de pré-inspeção para fazer a análise e diagnóstico do carro, mas o melhor de tudo é que ainda lhe levam o veículo ao centro de inspeções. O conceito do Centro Auto Roadie é poder proporcionar um serviço completo para um veículo, reunindo no mesmo espaço uma loja e uma oficina multimarca. No que concerna a oficina, opera na área da mecânica geral, alinhamento, travões, inspeção, revisão, substituição de amortecedores, restauro de feróis, baterias, teste diagnóstico, ar-condicionado, entre outros. A loja Roadie Guimarães tem uma infinidade de produtos que o seu carro precisa, desde pneus, óleo, anticongelante, cabos de bateria, autorrádios, colunas, tapetes, capas de proteção dos bancos, artigos de limpeza, ambientadores, entre outros, mas também encontra trotinetes, capacetes e bicicletas. O Centro Auto Roadie está localizado no Mercado dos Mosqueteiros, junto a intermarché híbrido e com a marché de urgeses. Por isso, beneficia da proximidade e permite criar sinergias que vão de encontro aos interesses dos consumidores. Por exemplo, enquanto deixa o carro no Roadie, para uma reparação, pode ir às compras. E beneficia ainda de um horário alargado das 8h30 às 20h e também está aberto aos viados e fins de semana. Coisa a sua viatura e garanta a sua segurança no voo de Timarés.